A estreia de Batman, o Cavaleiro das Tréguas, estava sendo muito esperada pelo público, principalmente para conferir a atuação do Heath Ledger, que fez história com a forma que ele interpretou o Coringa. O cinema de Aurora contava com mais ou menos 400 pessoas, várias delas vestidas de cosplay em homenagem ao Batman e outros personagens da série. Mas o que eles não sabiam é que uma surpresa terrível estaria esperando eles depois de cerca de 20 minutos do filme. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fotos e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora para a história. Como a gente está na semana pós-Oscar, eu achei nada mais justo a gente falar de um caso infelizmente terrível que aconteceu durante a estreia de um dos filmes que garantiu o Oscar de melhor ator para o Heath Ledger, que infelizmente faleceu. O James Holmes sempre foi um cara muito inteligente, com pensamento lógico. O interesse dele pelas ciências exatas fez com que ele conseguisse diplomas em 3 universidades diferentes, a Stanford, UCLA e UC Berkeley. Um exemplo de como ele era inteligente é que em uma das inscrições para a faculdade, ele tinha muita dificuldade em programação de computador. E o trabalho que ele precisava fazer era bem desafiador. Apesar disso, ele aprendeu sozinho a programar. Ele ainda construiu vários sistemas inovadores que nem existiam na época. Ele concluiu o projeto e apresentou ele no final do estágio. Para ele, aquilo foi algo emocionante. Mas a vida do James nem sempre foi de sucesso. Com só 11 anos de idade, ele tinha tentado tirar a própria vida. De acordo com ele, quando ele era criança, ele tinha medo do que ele chamava de fantasmas do prego. Ele alegava que durante a noite, ele ouvia alguém batendo nas paredes do quarto dele, como se estivesse batendo em um prego com um martelo. Ele recebeu vários tratamentos psiquiátricos e conseguiu superar esses medos que ele tinha. Muitas pessoas diziam que ele era muito educado, empático, ele conversava bastante com as pessoas, ele tinha facilidade em apresentar projetos e muitos sucessos na faculdade. Mas em um dos empregos que ele teve, alguém disse algo diferente. Ele trabalhava em uma fábrica de revestimento de comprimidos e cápsulas no condado de San Diego. Um dos colegas de trabalho disse que ele agiu de forma estranha. Ele parecia não ser muito sociável. E teve um dia que ele ficou parado olhando para uma parede branca sem se mexer e quando perguntavam alguma coisa para ele, ele só acenava com a cabeça e sorria. Inclusive, quando perguntaram para ele se ele estava bem. Depois desse trabalho, ele decidiu cursar neurociência na Universidade do Colorado. E foi aí que ele se mudou para Aurora. Ele foi morar em um conjunto de apartamentos na Paris Street. Esses apartamentos eram só de alunos da área da saúde e cada um tinha o próprio quarto. No pedido para alugar o apartamento, ele se descreveu como quieto e descontraído. Em um perfil de namoro online, ele também se identificou como agnóstico. Uma parte bizarra é que as pessoas que estavam analisando as inscrições da faculdade que ele estava entrando, se lembravam claramente do James porque ele mandou a foto de aplicação dele com uma lhama do lado. Ele tinha um pouquinho de presença online, como por exemplo, algumas fotos do antigo MySpace, que eu acho que muita gente aqui nem deve ter ouvido falar do que era isso. Ele também tinha perfis em sites de relacionamento, como match.com e também um perfil no Adult Friend Finder, que é para conteúdo mais adulto. Além de ter mandado vários currículos online. Apesar de tudo, ele não era muito presente nas redes sociais. Em 2011, ele começou a namorar uma colega da aula de Biologia. O relacionamento não durou muito tempo e a ex-namorada dele dizia que ele fazia várias piadas desconfortáveis que deixavam as pessoas constrangidas. Só que o término desse relacionamento afetou o Holmes mais do que ele imaginava. Ele entrou em uma depressão mais profunda do que a que ele já tinha. Só que dessa vez, ele começou a apresentar comportamentos violentos. De vez em quando, alguns amigos diziam que o Holmes vinha com umas ideias esquisitas. Ele parecia falar que tinha vontade de matar pessoas, mas muitos acreditavam que aquilo era só uma brincadeira. Até porque quando ele falava sobre isso, era fora de contexto. Eles estavam tendo uma conversa normal e, de repente, o James soltava isso. E aí, todo mundo meio que dava aquela risada nervosa e mudava de assunto. Ainda assim, todas as cartas de recomendação depois que ele saía na faculdade só falavam coisas ótimas dele. Como, por exemplo, ele se formou entre 1% dos melhores da classe e também era considerado um líder de grupo muito eficaz e uma pessoa que assume um papel ativo em sua educação e traz uma grande maturidade intelectual e emocional para a sala de aula. A partir da pós-graduação, as coisas que o Holmes via foram se intensificando. Vocês lembram quando ele falava dos fantasmas da infância dele? Agora, ele começou a ver algumas cintilações nos cantos dos olhos. Pareciam que eram sombras que lutavam entre si com armas de fogo e outro tipo de arma. E aí, no ano seguinte, em 2012, pós término do namoro e agora com acompanhamento psicológico, o desempenho acadêmico do James diminuiu. O que parecia estranho porque a vida toda ele teve um desempenho muito grande, ele sempre foi muito focado e parecia querer aprender. Ele teve uma pontuação muito ruim nos exames e ele também estava matando várias aulas. A universidade chegou até a pensar em expulsar ele, até porque ele tinha bolsa. Então, ele não estava cumprindo o que um bolsista precisava cumprir para manter os gastos pagos pelo governo. Em junho de 2012, três dias depois de ser reprovado em um exame oral, o James decidiu sair da universidade. E ele não deixou nenhuma explicação. No mês seguinte, ele apareceu com uma aparência bem diferente. O James tinha um porte atlético, cabelos escuros e, de repente, ele decidiu pintar o cabelo para laranja. Dois tons diferentes ainda. Apesar dele já ter tido namoradas e ter vários amigos que conversavam com ele e que ele saía de vez em quando, ele também passava muito tempo recluso dentro de casa. E nesses momentos, ninguém sabia o que ele estava fazendo. E aí, com a estreia de Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele estava bem ansioso para assistir o filme, mas talvez ansioso até demais. Como todo o resto do mundo, todos estavam com uma expectativa lá em cima para saber como ficaria esse filme. O Christian Bale estava se dando muito bem de Batman. E ninguém sabia que esse ia se tornar um dos filmes mais icônicos do cinema. O James comprou o ingresso e sentou na primeira fileira. Como o filme estreava naquele dia, o cinema estava lotado. Todo mundo tirando fotos, empolgados, vestidos de Coringa, de Batman, de outros vilões do filme. E toda essa estreia estava sendo televisionada. Não exatamente televisionada no cinema de Aurora, que não tinham repórteres nem nada, mas todos sentaram para assistir o filme quase que na mesma hora, nos Estados Unidos. O James ficou dentro da sala por cerca de 20 minutos. Depois, ele saiu pela saída de emergência, que dava direto ao estacionamento. O carro dele estava parado bem próximo da porta. Quando ele saiu, ele deixou um pedaço de plástico segurando a porta, para que ela não batesse atrás dele. As 400 pessoas que estavam dentro do cinema não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. O James foi até o carro, trocou as roupas. Ele se vestiu de preto e colocou uma máscara de gás, um colete resistente, um capacete balístico, perneiras à prova de balas, protetor de garganta à prova de balas, protetor de virilha e luvas. Junto a isso, ele também levou três armas. Por volta da meia-noite e meia, ele voltou para a sala do cinema. Essa sessão era a sessão que começava meia-noite. Por fim, ele colocou fones de ouvido e começou a ouvir música tecno, para não ter que ouvir as pessoas do cinema. Quando ele entrou de novo pela porta de emergência, as pessoas perceberam que ele tinha entrado e que era uma pessoa estranha. Afinal, ele estava com cabelo laranja e com várias roupas segurando uma arma. Parecia que era parte da experiência do filme. Talvez eles estivessem montando alguma pegadinha ou alguma coisa que deixasse as pessoas ainda mais ansiosas. Então ninguém considerou ele uma ameaça. Isso até ele jogar uma lata para o lado esquerdo, que começou a soltar um gás. Essa fumaça obscureceu em parte a visão do público. Também fez com que eles sentissem uma coceira na garganta e também irritação nos olhos. Ele disparou primeiro no teto e depois na plateia. A plateia atingida foi primeiro no fundo da sala e depois nas pessoas no corredor. Essa era a sala 9 do cinema. E uma bala atravessou a parede para a sala 8. Isso atingiu três pessoas. O sistema do alarme de incêndio do cinema começou a tocar imediatamente quando o ataque começou. E aí os funcionários foram até a sala 8, que não estava sendo atacada diretamente, e pediu para as pessoas evacuarem. Ele conseguiu disparar um total de 76 tiros. Seis de espingarda, 65 do rifle semiautomático e 5 de uma piscola. As primeiras ligações para a polícia foram feitas à meia-noite e 39, nove minutos depois que ele tinha voltado para a sala. A polícia chegou muito rápido, cerca de um minuto e meio depois. E o mais bizarro é que muita gente relatou o tiroteio pelo Twitter ao invés de chamar a polícia imediatamente. As ambulâncias tiveram muita dificuldade para chegar até o estacionamento por causa do caos e do desespero que todo mundo estava lá dentro e para tentar identificar quem era o agressor. Os feridos foram retirados pela porta da saída de emergência, a mesma entre o James tinha entrado minutos antes. Por volta da meia-noite e 45, um dos policiais encontrou o James Holmes perto do carro dele, sem resistência alguma. Por causa da roupa que ele estava usando, inicialmente ele foi confundido com outro policial. Ele também foi descrito como calmo e parecendo desconectado no caminho para a prisão. Dois funcionários federais disseram que o James tinha tingido o cabelo para se parecer com o Coringa. E essa foi a história que rodou a internet, as notícias, muito sensacionalista. De acordo com as fontes que eu li, aparentemente essa parte era fake news. Talvez um dos policiais tenha pensado nisso para uma ligação com o filme e aí eles acharam que faria sentido ele se achar o Coringa e por isso sair atirando em todo mundo. Mas outros policiais que falaram com ele, que o interrogaram, disseram que isso nunca aconteceu, que ele nunca disse que pintou o cabelo por causa do Coringa. O James, além da roupa que ele estava vestindo, também foi encontrado com um kit de primeiros socorros e vários pregos. Ele tinha feito pequenas bombas e ele admitiu que ele estava pensando em usar aquilo contra a polícia, caso ele fosse pego. Na verdade, caso a polícia tentasse atirar nele ou perseguisse ele para algum lugar que ele tentasse ir. Infelizmente, 12 pessoas morreram nesse incidente e 70 foram feridas. Os olhos de 4 pessoas ficaram irritadas por conta do gás lacrimogênio. Já 8 sofreram ferimentos não causados por arma de fogo enquanto estavam tentando fugir da sala. Uma mulher chamada Ashley Moser sofreu ferimentos muito profundos porque foi atingida com uma bala no peito. Ela ficou paraplégica e ela estava grávida. Ela acabou abortando uma semana depois. Já o Caleb Madley, a última vítima a receber alta, ele teve vários danos cerebrais e um ferimento no olho direito muito sério por causa de um tiro de espingarda na cabeça. E ele foi submetido a 3 cirurgias cerebrais. Mesmo depois, quando ele conseguiu alta, ele ficou dependente de um tubo de alimentação. Ele também teve seus movimentos severamente prejudicados e não conseguia mais falar. E aí, quando o James foi detido, os policiais começaram a interrogar ele e ele deu um aviso. Ele disse que tinha armado uma armadilha no apartamento dele com vários explosivos. E isso despertou o alerta da polícia, porque ele morava em um complexo cheio de outras pessoas. Por isso, eles tiveram que evacuar 5 prédios em volta do apartamento dele. Quando eles olharam pela janela, eles descobriram que lá dentro tinha mais de 30 granadas caseiras. Todas elas estavam conectadas a uma caixa de controle que ficava na cozinha e estavam abastecidas por pelo menos 30 galões de gasolina. Então, basicamente, o que acontecia é que se a polícia fosse tentar invadir o apartamento dele, assim que eles abrissem a porta, eles iam dar um gatilho pra esse mecanismo e aí o apartamento todo ia explodir, provavelmente o prédio todo. Os vizinhos relataram ter ouvido música alta no apartamento dele por volta da meia-noite. Um deles foi até a porta pra falar que ia chamar a polícia. Eles disseram que a porta dele parecia estar destrancada, mas eles optaram por não abrir ela, graças a Deus. Imagina você é um vizinho que tá lá ouvindo uma música alta sem conseguir dormir, aí sem querer você vê que a porta tá destrancada, você vai abrir pra falar pra música parar e aí explode o prédio inteiro. E essa parte pra mim é um pouco contraditória, eu não consigo entender por que o James fez tudo isso. Por exemplo, ele deixou um super mecanismo de segurança pra garantir que ninguém entrasse no apartamento dele ou de repente até pra destruir evidências que ele tava planejando esse massacre. Mas aí ele foi capturado sem resistência alguma e quando foi interrogado ele avisou a polícia que tinha feito tudo aquilo pra eles conseguirem desarmar o mecanismo. Então parece que talvez ele tava querendo um pouco de biscoito, tipo, nossa, olha o tanto de coisa que eu fiz. É claro que depois disso ele foi colocado em julgamento pouquíssimo tempo depois, no dia 30 de julho. Os promotores acusaram ele de 24 acusações de homicídio em primeiro grau, 116 acusações de tentativa de homicídio em primeiro grau e uma acusação de posse ilegal de explosivos. E aí os advogados do Holmes não tinham nem como ajudar ele, a única coisa que eles podiam alegar é que ele sofria de doenças mentais. Os promotores também disseram que tinham falado com um antigo amigo do Holmes e esse amigo comentou que quatro meses antes do massacre, o James já tinha dito que tinha a intenção de matar pessoas. Antes do incidente, o Holmes já tinha passado por pelo menos três profissionais de saúde da universidade em que ele frequentava. Um deles foi informado pelo próprio Holmes dos pensamentos homicídios que ele tinha. Esse psiquiatra considerou colocar ele em uma prisão involuntária pra cuidar da saúde mental. Mas ele decidiu não fazer isso porque ele acreditava que o Holmes era borderline e que se ele fosse preso desse jeito, contra a vontade dele, só ia piorar. Então o bizarro disso tudo também é que ele tinha sido avaliado por profissionais e eles apresentavam uma certa preocupação com o estado de saúde dele e mesmo assim ninguém fez nada. E aí com relação ao filme do Batman, de acordo com os promotores, aquele cinema só foi escolhido porque ficava em uma região bem central de Aurora, então ia ter bastante gente. Além disso, aquele cinema em específico tinha portas que ele conseguiria trancar as pessoas lá dentro e a resposta da polícia também ia ser mais demorada. O James disse no julgamento que ele escolheu a sessão da meia-noite pra atacar porque iam ter menos crianças. E ele disse que a intenção dele não era matar crianças. Ele teria até considerado outros locais pra fazer isso, inclusive em um aeroporto. Só que ele descartou porque um aeroporto teria muita segurança. Ele também pensou em usar explosivos, agentes químicos ou biológicos pro ataque, mas ele desistiu porque ele ficou com medo dele se explodir. E ele pensou em tudo, tá? Ele também pensou em se tornar um assassino em série. Mas ele concluiu que assassinos em série eram crimes muito pessoais, deixavam muitas evidências, eles eram facilmente capturados e seriam poucas mortes. Ele tava querendo uma quantidade maior. Isso mostra que o caso foi extremamente calculado e premeditado. Enquanto o julgamento ainda tava rolando, os advogados viram que não tava dando certo pro lado do James, eles não iam conseguir nenhum benefício, muito menos que ele fosse considerado inocente. Então eles perguntaram se rolaria ele confessar tudo que ele tinha feito em troca de não ser condenado à morte. Só que a promotoria refusou essa oferta. Depois eles encontraram alguns cadernos do James. Aparentemente ele tinha escrito esses cadernos e enviado pra psiquiatra dele. Esse caderno discorria sobre a vontade dele de matar desde 10 anos antes do tiroteio. Ele também disse que tava muito insatisfeito com a própria vida e com a oportunidade de encontrar trabalho. O que é bem contraditório. Ele era muito inteligente, ele tinha vários graus de formação. Então eu acredito que não seria tão difícil pra ele trabalhar em algum lugar bom. E ele também falava sobre problemas que ele tinha de saúde. E o mais importante, tinha detalhes sobre como ele faria aquele ataque. E aí é claro que não tinha mais jeito. Depois da deliberação do júri, ele foi condenado e culpado de 24 acusações de homicídio em primeiro grau, 140 acusações de tentativa de homicídio, uma acusação de posse de explosivos ilegais e aumento da sentença por crime de violência. Os pais do James imploraram no tribunal pela vida do filho, dizendo que ele só tava extremamente doente e que ele sofria de esquizofrenia. Eles também fizeram um apelo pra considerar a insanidade mental na sentença, apesar de já terem rejeitado a declaração de insanidade no julgamento. Esse apelo também foi negado porque os fatores atenuantes, como a doença mental, não superava os fatores agravantes, que seria o número de vítimas no massacre. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os jurados não conseguiram chegar na decisão unânime de condenar ele à morte. Essa condenação, é claro, precisa ser unânime. Mas ele pegou mais de 3 mil anos de prisão, um negócio assim, mil anos ou 3 mil anos, não sei. Só sei que não tem como ele sair. E esse evento foi muito impactante, principalmente pros atores do filme do Batman e também pro diretor. O Christopher Nolan, diretor do filme, chamou o evento de selvagem e devastador. Já o Christian Bale, que interpreta o Batman, foi visitar cada uma das vítimas no hospital. E olha que bizarro, nos trailers, antes de começar o filme, tinha o trailer de um filme chamado Gangster Squad. O trailer tinha uma cena que mostrava os personagens principais dentro de uma sala de cinema. Os personagens apontavam metralhadoras pras pessoas que estavam vendo o filme. Eles tiveram que remarcar a estreia do filme e substituíram essa cena, porque ia ser de extremo mau gosto. Quando James Holmes foi pra cadeia, ele passou muito tempo dentro da cela solitária pra não se misturar com os outros presos, por causa de medo de fazerem alguma coisa contra a vida dele. E muitos dos presos lá tentaram mesmo matá-lo. Aparentemente, agora, ele se converteu e virou muçulmano. Ele voltou a ter o cabelo castanho e ele deixou uma barba grande. Algumas fontes dizem que ele se voltou pro Islã como forma de justificar o horrível assassinato dele. Também disseram que ele fez uma lavagem cerebral em si mesmo pra acreditar que ele tava na sua própria jihad pessoal e que suas vítimas eram infiéis. Então, hoje, ele reza cinco vezes por dia, segue uma dieta muçulmana rigorosa e passa horas por dia estudando o Alcorão. Só que a rotina dele incomodou bastante os outros presos muçulmanos, porque eles dizem que não compactuam com o que ele fez. Hoje, existe muita controvérsia se ele realmente sofria de esquizofrenia, se ele teve um episódio de esquizofrenia e, por isso, foi até o cinema e cometeu esse crime terrível. Mas, de novo, mesmo que ele estivesse dentro de um episódio, as evidências mostram que ele já tava planejando esse ataque há muitos meses. Então, não tem como ele tá dentro de um episódio de esquizofrenia por tanto tempo e depois querer alegar isso na corte. Pelo menos, não é isso que os médicos que avaliaram e, enfim, os jurados e o juiz considerou. Comentem aí o que vocês acham e até a próxima. O que vocês acham e até a próxima.